Olá! Chegamos! Terça-feira chegou! Estamos juntos para mais uma live. Curar. Quero me curar de mim. Escolhi essa música para a gente. A gente se cura. Quero me curar de mim. Isso aí, gente! Como é que está a terça de vocês? Feliz terça! Como é que está essa semana? Oi, Davis! Colega! Alô! Tudo bom, Lu? Que bom estar aqui contigo. Que bom estar aqui com vocês, Zeca. Que bom! Gente, hoje a nossa live vai ser sobre dor lombar, lombalgia, dor lombosacral e a relação com o emocional. É uma das dores mais comuns e de maior afastamento do trabalho. É a dor lombar, lombo sacral. E antes de eu começar a falar sobre Ho-Ying. Ho-Ying é a paciente mais antiga, desde 2002. É uma relação já. Já não dá mais para ficar longe. Gente, então assim, antes de começar a live falando sobre dor lombar, a relação emocional e energética dessa região, eu queria falar um pouquinho para vocês o que me trouxe fazer as lives. Muitas vezes a gente está perguntando, Sinara, o que te move a toda terça e sexta-feira fazer essas lives? E uma das coisas que mais me chamam é, a gente é muito, a nossa vida é muito curta, né? E com o Covid, eu acredito que a gente precisa muito mais dessa conexão com o outro, de um ajudando o outro, de um impulsionando o outro. Eu já tinha um objetivo antes do Covid, de fazer grupos de terapia corporal. Alongamentos, liberações faciais, exercícios de bioenergia, automassagem. E aí já era uma ideia de dança-terapia e já era uma ideia antiga, né? Ter dois grupos, um para a academia, mais relacionado com as dores, e o outro mais de mulheres, relacionado com curas emocionais e físicas das mulheres. Então já era um objetivo antes do Covid. E chegando o Covid, o chamado foi maior. E esse ano todo que se passou, eu fiquei imaginando o que seria interessante de eu passar para as pessoas. Mas não lembrava daquele meu projeto, pensava que era um projeto mais prático mesmo. E com esse ano passando, eu digo, por que eu não posso montar exercícios, fazer exercícios com as pessoas que estão em casa, que mais precisam? Agora que a gente está mais ainda sedentário, né? Muita gente tem medo de sair de casa e tem que ter o medo e respeito pelo Covid mesmo. Então assim, a gente está com os medos exacerbados, a gente está longe muitas vezes da família, a gente não pode viajar, a gente não pode passear, a gente não pode ter contato com os amigos. Então assim, é o momento que mais chamam para a live, né? Graças à tecnologia, a gente pode ter esses momentos juntos. Então assim, a minha forma de contribuir e de estar junto dos amigos, enfim, é através das lives, né? Poder ajudar e ser ajudado. A nossa vida é muito curta, então para... Eu às vezes tenho um pouquinho de vergonha de... Ai meu Deus, o que eu estou inventando? Essas lives, né? E aí eu digo, não, mas é muito bom. É muito, muito gratificante. É só de receber as mensagens de vocês, o feedback de vocês, assim, as pessoas conversando comigo e se conectando, a gente fica um mais perto do outro. E qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu estou aqui para a gente se unir nesse momento mais delicado na nossa vida. Obrigada, gente. Estou vendo tanta gente amada aqui comigo. Então, e hoje eu vou falar sobre dor lombar, dor lombosacral. As lombalgias que é difícil alguém que não tenha tido, né? Dizem que 80% das pessoas já tiveram um dia vão ter dor lombar. Por quê? Porque é uma das regiões mais importantes do nosso corpo. Porque é o nosso centro de equilíbrio, é o nosso centro de força. O centro de força, que eu digo, é um centro físico mesmo. Porque é onde está o nosso equilíbrio corporal. Por exemplo, experimente ficar num pé só sem contrair o abdômen. Deixar solto o abdômen, a barriguinha e tenta se equilibrar. Não tem. Eu vou cair. Então, assim, é o nosso centro de equilíbrio de força mesmo. Não só energético, mas físico. Tanto que, se eu não fortalecer essa região, essa região abdômen e paravertebral, de a região posterior, eu vou sentir dor na minha coluna. Então, essa região lombosacral, eu botei o sacro junto, gente. Porque aqui, como está associado essa região do sacro, né? Então, o nosso quadril está relacionado com o nosso sacro e com a nossa lombar. A nossa conexão com as pernas. Então, essa região, existe muitos órgãos aqui também. Importantíssimos, relacionados. E quando eu tenho uma alteração de órgãos, eu também tenho uma alteração na minha força muscular. Então, eu associo tudo. Eu associo o meu corpo físico, a meu fortalecimento, como está a saúde dos meus órgãos e como está o meu emocional. Essa relação toda. E a gente sabe que não só na parte física, mas na parte emocional, na parte dos órgãos. E agora, falando da parte energética, ela é uma das partes mais importantes. Não é à toa que a maioria das pessoas tem ou já tiveram dor na coluna lombar. Porque ela está relacionada com as nossas inseguranças. Está relacionada com a nossa criança interna. Com a minha criança ferida. Então, essa região, ela se relaciona com o intestino, com a bexiga. Se relaciona com os nossos órgãos sexuais. Então, ela se relaciona com muita parte importante do meu ser. Então, não é à toa que a gente tem essas questões muito fortes nessa região. Então, quando eu estou muito insegura, onde que dói geralmente? É nessa região com o ombro sacral. Quando eu tenho medos profundos relacionados com a minha bexiga. Porque a bexiga é os medos mais profundos da minha criança. Aqueles medos que nem eu sei. Está lá guardadinho. Bem fechadinho. E, às vezes, a gente, numa fase da vida, a gente se defronta com alguma questão que me aciona aquele medo mais profundo. E aí, o que acontece? Eu sinto dores nessa região. Por quê? Porque os órgãos, eles são enervados pela enervação que passa pela coluna. E uma tensão do abdômen gera uma tensão na minha coluna. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu libero a minha musculatura. Eu libero as articulações. E eu continuo com dor nessa região. O que está acontecendo? Então, a gente vai avaliar esse todo da pessoa. O que tem a parte física, músculo esquelético, a parte visceral, a parte energética, a parte emocional. Então, eu vou alinhar, eu vou reequilibrar. Por isso, até que, hoje, eu pensei assim, como é que eu vou chamar esse encontro? Porque a autocura é legal, mas é forte a autocura, né? O que é curar? A gente nunca está totalmente curado. A gente está sempre se curando. O que é autocura? E hoje, na academia, lá, malhando, lá, fazendo fortalecimento de abdômen, de membros inferiores, membros inferiores, para estar bem. Pensando assim, gente, quem sabe reequilibre-se? Porque eu acho que é mais adequado para essas lives, né? Então, se a gente trocar, é isso. Hoje, eu tive esse insight, assim. Porque esse é o nosso objetivo aqui, é reequilibrar esse todo. A medicina chinesa, ela está muito à frente quanto a isso, né? Há muitos anos, ela trabalha com os meridianos, com esse reequilíbrio. E eu estudei também, logo quando me formei em medicina chinesa. E ela, ela incrivelmente associa essas técnicas, né? E milenar. Então, assim, não é nada novo. Não é nada, ah, a Sinara está criando isso. Não. Eu só estou trazendo essas informações tão antigas, tão importantes, para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde. E por que não autocura, né? Porque, o que acontece? Muitas vezes, a gente passa a importância da cura para outra pessoa. Não. Eu quero que o médico me cure. Eu quero que a fisioterapeuta me cure. Ok. A gente é um instrumento, um meio. Mas a cura é sua. O processo é seu. E a responsabilidade é do médico estudar, é do fisioterapeuta estudar e dar o seu melhor. Mas, quando eu tenho bloqueios profundos, eu preciso olhar também para o meu emocional. O que está me bloqueando? Se eu faço todos os tratamentos e não consigo a melhora, onde está o meu bloqueio? O que está me bloqueando? Que sentimento ou que emoção é essa que me trava? Porque a coluna, realmente, ela trava. E a lombar, quando trava, trava, né, gente? Quem já teve uma dor aguda, a lombar, sabe que não dá para sair de casa, tem que desmarcar todos os compromissos, tomar analgésico forte, fica deitadinha, imobilização, injeção, às vezes, né, para anti-inflamatório. Então, assim, ok, vamos olhar para essa parte física, mas o que está me travando na vida? Que emoção é essa que está me travando? Porque a gente não separa. A gente, bom, gente, agora vamos olhar o físico. A gente pode até separar na hora de olhar, tá? Como é que está, avaliar. Ah, o físico está assim, né, né? Mas, a gente é um todo. Quando a gente deita na maca, a gente é um todo. A gente não separa toda a nossa história. Tudo que a gente já viveu e, principalmente, o que a gente está vivendo aqui e agora, nesse momento. E a gente está vivendo muitas inseguranças. É um momento de insegurança, insegurança no trabalho, né, empresas fechando, enfim. A gente está num momento de muita instabilidade. E que instabilidade é essa? Tem a ver com a nossa lombar. Então, com a nossa criança, com os medos da nossa criança. Então, eu quis trazer essa live de dor lombar exatamente por isso, né? Para trazer essas questões que a gente está vivendo nesse momento de... E fortalecer. Então, nossos exercícios... Hoje eu vou passar dois exercícios no final da live. Para fortalecer essa região, para soltar. Uma coisa importante. Muito importante que a gente só consegue fortalecer bem a musculatura quando o músculo não está sob tensão. Que muitas vezes a gente está tenso, 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 tenso. E aí, a gente não consegue relaxar. E quando a gente está muito tenso, a gente acredita que o músculo está forte. Às vezes está até duro, cheio de nóbulos, né? Só que aquilo não é força. Aquilo é uma fraqueza. Por quê? Porque não tem... Não está fluindo. Os meridianos não estão fluindo. A musculatura não está fazendo o movimento que ela deveria fazer de contração e relaxamento. Então, o ácido lático está bombando naquela região. As células não estão fluindo legal. Então, o que acontece? Eu fico com fragilidade no músculo. Até eu dei uma aula em 2004 de naturologia que falava cinesiologia aplicada à medicina chinesa. Foi muito interessante porque a gente via assim, os meridianos que estavam fracos a gente avaliava a musculatura relacionada àquele meridiano. E no início, até, quando eu fui chamada para dar essa aula eu digo, gente, mas que especial isso. Mas eu nunca estudei. Vamos ver se dá certo. E eu comecei a estudar antes, claro, de dar aula e comecei a ver que os meridianos passavam por certos músculos. Aqueles músculos, se a gente testasse o meridiano estava com energia fraca. Então, a gente estimulava pontos do crânio para equilibrar o meridiano e voltar ao fortalecimento do músculo. Então, olha só que especial. É a relação toda que tem. Então, é aquela história. Se eu estou chateada com alguma coisa e pegou certos sentimentos, se pegou o cardíaco, pegou o músculo do tríceps. Então, às vezes eu vou fazer um movimento e do nada eu travo a minha escápula, o meu tríceps, o meu ombro. Que tem a ver com o quê? O chakra cardíaco, que está fraco, a musculatura que passa. Então, essa relação, não existe mais como separar. Seria fechar os olhos assim, não, não existe. E eu, como sempre trabalhei com, gostei e estudei o todo, queria entender essa conexão do corpo com a emoção, da psicossomática com os músculos, com os nervos, com as chácaras, com as energias, com a dança, com a mobilização. Então, isso foi um chamado muito grande para mim. E por isso que eu acabei sendo essa fisioterapeuta um pouco holística. Às vezes as pessoas falam, tu faz o quê? Eu digo, gente, hoje eu sou terapeuta corporal. Porque, assim, eu associo as técnicas que beneficiam o meu cliente, o meu paciente. Então, assim, eu não vou a técnica pela técnica, o ego. Eu quero a melhora. E como é que eu posso ter aquela melhora? Às vezes eu trabalho com barra de axis. Às vezes eu trabalho com liberação visceral. Às vezes eu trabalho com uma dança-terapia para liberar certas emoções e certos músculos. Às vezes eu trabalho com fortalecimento. Às vezes liberação facial. Às vezes terapia crânio-sacral. Às vezes eu trabalho, trabalho, trabalho. Eu digo, vamos fazer uma constelação familiar porque não está liberando. Alguma coisa está acontecendo. Às vezes eu encaminho para o médico. O que está acontecendo no teu sistema? Eu libero o fígado, libero o fígado. O fígado não está legal. Alguma coisa está acontecendo. Associando. Às vezes o intestino. Eu libero, libero o intestino. Ah, não é emocional. Então vamos ver o que está acontecendo. A tua alimentação. Às vezes é alimentação muito trigo. O trigo acaba afetando o intestino. E às vezes não é a questão só de emoção. É a questão alimentar. A gente se alimenta pela mente. Mas pelas comidas também. E pelo nosso dia a dia. Então essa visão. Eu acho que a medicina está trazendo isso agora. E vem com tudo. Não dá mais para a gente separar. Bom, voltando para a nossa coluna. Aí eu começo a falar sobre as emoções. Eu já fico empolgada aqui, gente. Qualquer coisa, qualquer pergunta. Vocês me chamem aí. Então, assim. Uma das coisas que incomodam muito a coluna lombar. É, que nem eu falei. É a falta de força. A falta de exercício. Para essa região da coluna. A obesidade. Porque o abdômen prolapso. Ele acaba sobrecarregando o quê? As vértebras. Porque as vértebras. A gente, lá quando a gente era primitivo. A gente caminhava de quatro pés. E a gente foi ficando em duas pernas. E o que acontece? A gente está evoluindo nossa genética. Mas ainda a coluna. Imagina, uma vértebra em cima da outra. Eu digo que isso aqui é que nem babalu. O disco intravertebral. É que nem babalu. Então o que acontece? Ele é uma fibrinha. E ele pode estourar. E dentro tem um liquidozinho de proteção. Então o que acontece? Isso aqui não é tão forte assim, gente. E a gente fica muito tempo sentado. Muitas vezes numa posição inadequada. Então o ideal é a gente sentar com as costas apoiadas. Pode botar até um travesseirinho aqui atrás. Uma almofadinha. Ou uma toalha enrolada. Os pés apoiados. As mãos apoiadas. Vai escrever alguma coisa que vai no computador. Que o corpo não esteja em extensão nem flexão. Então é importante o jeito que eu cuido da minha coluna. Por isso que a pergunta que eu fiz até na sexta-feira. Como você cuida da sua coluna? Ou você faz alguma coisa pra cuidar da sua coluna? Porque isso é cuidado. Eu posso até não fazer muita coisa. Mas uns cuidados básicos. Como eu me agacho? Eu flexiono minhas pernas. E não dobro com a coluna. Isso é importantíssimo. Porque quando eu flexiono a minha coluna. Eu sobrecarrego a minha estrutura óssea. E muscular. E se você é mais nervoso. Comprime. Eu comprimo. Porque aqui passa a enervação. Então eu faço uma compressão. E com o tempo eu vou comprimindo. Vou comprimindo. Eu não tenho estrutura muscular. Eu estou com o abdômen cheinho. Estou gordinha. Ou gordinho. Então o que acontece? A degeneração é normal. Mas se eu consigo ter uma vida mais saudável. Eu vou ter menos dor na minha coluna. Outra coisa. Esporte. Às vezes tem esporte muito, muita carga. Até gente. Eu fui fazer crossfit. Porque eu tive muito paciente com lesão de crossfit. E eu tinha um preconceito de crossfit. E eu acabei fazendo e amando. Porque eu adaptei. Claro. Tem adaptações. Até para conseguir falar para os pacientes que faziam crossfit. Como eles podem cuidar melhor das suas articulações e coluna. Está sem som, gente? Está sem som. Vamos trocando celular. Já vamos, então. Dá um... O problema está no meu celular, então. É. É. Pode falar aqui nos outros. No YouTube, tá? No YouTube, tá? Gente, estamos sem som. Vamos organizando aqui para a gente voltar o som no Instagram, né? Que faltou. É. No YouTube, tá funcionando. No Face, tá funcionando. É isso? Só no Instagram que não. Vamos aguardar um pouquinho para que a gente possa voltar com tudo ok. Tecnologia é bom, mas às vezes a gente precisa consertar algumas coisinhas. Voltou? Voltou. Voltamos. Desculpa aí quem está no Instagram. Faltou o som, né? Estamos voltando. Obrigada, gente, por avisar. Obrigadão, brigadão por avisar que estava faltando o som. E acho que o problema é no meu celular mesmo. Que já aconteceu na primeira live. Oi, Júli. Então, vamos voltando. A gente estava falando sobre os problemas e os cuidados que a gente pode ter com a coluna lombar, né? E a gente estava falando sobre o sedentarismo, sobre o fortalecimento, sobre o cuidado com pegar peso, sobre a importância de como pegar algo no chão, de flexionar. Oi, Andréia, Mano. Beijo para todas. Beijo, beijo. Então, para a gente ter esses cuidados com o corpo. E eu estava falando do peso, sobrecarregar o peso. Se a gente souber pegar direitinho, se a gente souber fazer o movimento correto, a gente não lesiona. Se a gente souber pegar o peso adequado para a gente, a gente não lesiona. E saber o peso adequado é assim. Se uma semana eu não fiz, o meu peso não é igual o que eu vou pegar. Eu vou diminuir, porque aquela semana eu não fiz fortalecimento e o meu corpo, ele está mais fraco, né? A musculatura não está tão forte como eu estava antes. Então, assim, esse cuidado com o corpo e escutar o corpo e saber o limite do corpo é importante. E a gente tem uma proteção enorme, que é a dor. A dor, a pessoa que não tem dor tem problemas seríssimos, não é uma doença. Porque a dor, ela nos cuida. Você diz, ó, está demais. Ó, não está legal. Um pouquinho de dor no alongamento, um pouquinho de dor no fortalecimento faz parte. Porque eu preciso dar estímulo para o meu músculo, para o meu corpo. Mas a dor aumentada, a dor, aquela dor que... Hoje na academia eu estava, uma moça estava pegando um peso, uma sobrecarga. Que ela estava compensando, ela estava fazendo um exercício de extensão. Ela estava compensando todo o corpo, lombar, joelhos. Estava, assim, lesionando, né? Então, assim, é legal? Não, não é legal. O fortalecimento tem um limite ali para a gente fazer. E a gente vai conseguindo aos poucos. Mas é importante que a gente faça fortalecimento, que a gente faça atividade física. Uma coisa importantíssima, que eu trabalho muito no consultório, é dor lombar ou lombossacra por pós-cirúrgico. Pela fibrose que fica na fáscia muscular. Então, assim, o que acontece? Quando a gente corta o tecido, é como se fosse essa blusa. Eu corto e dou uns pontinhos aqui. A flexibilidade dela não fica igual, ela não fica soltinha. Ela fica com uma certa restrição. O que acontece? Naturalmente, como proteção, eu vou fazer uma leve flexão, para que volte a ficar soltinho. E o que acontece com isso? Eu faço uma alteração pequena, mas eu altero todo o meu centro de gravidade. Eu altero todo o meu centro de equilíbrio. E o que eu acabo fazendo? Uma dor lombar. E uma compensação. Então, é bem comum isso acontecer e a gente tem que liberar a fibrose para que solte esse tecido e volte a ter uma flexibilidade e voltar ao seu eixo. Também, às vezes, um corte lateral por cirurgia de rim. Então, a pessoa fica com aquela cicatrização. E aí fica com uma leve inclinação. É pouquinho. Não é muito perceptível, mas quando tu vai avaliar, tu vê que aquela pessoa não está alinhada e que está sobrecarregando um lado do que o outro. Então, assim, é bem importante também as fibroses cirúrgicas. É muito comum na mulher, né? Esses cortes mais embaixo. E, bom, gente... Perguntas? Perguntas. A Aniage da França, de Maceió, pedagoga, pergunta sobre dores nas pernas. Dores nas pernas. Então, dores nas pernas. Teria que avaliar, porque a gente pode associar as dores nas pernas muito à circulação. E aí eu tenho que ver o que está acontecendo. Que dor é essa na perna se ela vem de baixo, através dos pés, da minha fáscia? No meu desalinhamento dos pés. Ou, muito comum, por uma questão circulatória de abdômen. Então, assim, tem que ver como está essa região, liberar as vísceras, liberar a circulação e ver o que está acontecendo. Porque o que acontece? Às vezes, eu tenho uma sobrecarga no meu ovário esquerdo. E aí eu acabo fazendo como a cicatrização. Acabo fazendo uma leve proteção com o corpo, uma leve flexão lateral. E o que acontece? Eu desequilíbrio até a minha caminhada. Então, eu faço um desalinhamento e que acaba sobrecarregando a minha perna. Ou, às vezes, não. Às vezes, é por estrutura do pé. Enfim, pode ter várias origens. A gente tem que ver onde que começa o desequilíbrio. Esse é o mais importante. E o que está acontecendo com o sistema corporal. Então, assim, pernas, eu associo muito a circulação. Principalmente essa região da panturrilha. Porque a panturrilha é o nosso segundo coração. O bombeamento das pernas, a circulação das pernas é pela panturrilha. Então, um dos exercícios básicos que eu faço é flexão e extensão de pé. Mobilização, circular para um lado, circular para o outro. Mobilizar, caminhar. Uma das atividades mais importantes, boas, saudáveis, que não força demais, é a caminhada. Caminhar, no mínimo, 30 minutos por dia. Ela ajuda a gente a esparecer a cabeça. Ajuda todo o sistema corporal. Então, assim, a caminhada é bem importante para a nossa saúde geral. Alguma outra pergunta? Tem a Mariance, mandando abraços. Ah, gente, Mariance, obrigada. Minha prof maravilhosa de yoga. Ela quer combinar contigo para fazer uma live junto de consciência corporal e autoconhecimento. Ótimo, gente. Hoje eu estava falando sobre o Mariance. A gente está ligadinha, né? Então, eu estava falando que eu queria fazer uma live uma vez por semana que fosse, assim, café terapêutico com alguém para eu conversar sobre um assunto bem descontraído. Então, olha aí. A Mariance, obrigada, Mariance. Você terá a primeira a ser chamada. A gente vai organizar isso aí. Já está na lista. Já está na lista. Quem quiser, gente. É um prazer. Porque é isso que eu falei no início dessa live. O meu objetivo aqui é isso. E a gente trocar. A gente fazer uma autocura. A gente... Uma cuidar da outra. A gente trazer exercícios. Conhecimentos. Essa alegria de viver. Falando em alegria de viver. Eu não falei sobre os chácaras dessa região, né, gente? Então, assim, o chacra é o chacra raiz. A base. E o chacra umbilical. Então, essa região é a nossa conexão com a terra. Nossa conexão com a vida. Nossa vontade de viver. Nossa relação com a mãe terra. Com o dinheiro. Com a prosperidade. Sabe? Aquela coisa de vitalidade. Quando a gente vê uma pessoa que não está muito empolgada com a vida mesmo, sabe? Ela precisa trabalhar essa região do chacra de raiz. Se conectar com a vitalidade. Com a vibração da terra. De estar vivo. De prosperar. Com a sexualidade. Então, olhar para essa sexualidade de uma forma amorosa. Muitas vezes nós, mulheres, temos questões difíceis com a sexualidade. Até pela educação. Enfim. Então, essa conexão com a nossa sexualidade é com a nossa criatividade. Com a nossa liberdade de ser no mundo. De estar no mundo. De poder ser. De poder estar na terra. Então, a gente está falando do fundamento. Até por isso que eu botei hoje a cor vermelha. Não sei se vocês perceberam que a minha live eu gosto de botar azul. Porque azul é proteção, é tranquilidade. Eu adoro o azul para trabalhar. A cromoterapia, né? As cores. Mas hoje eu trouxe o vermelho. Porque eu vou falar sobre o lombo sacral. Eu vou falar sobre a energia básica. E essa energia, ela é vermelha. A laranja com vermelha. Então... E eu botei em uma calça vermelha também. Exatamente por isso. Para trabalhar essa energia em mim hoje. Essa energia de base, de conexão com a vida. Então, quando a gente não está bem com essa região. A gente não está muito afim de viver. A gente está muito mental, às vezes. Às vezes não é nem que a gente não queira. É que a gente está com a cabeça tão cheia de coisas. Com tantos pensamentos. Que a gente não aterra. Você já escutou esse termo aterrar? O que é aterrar? Tirar o sapato. Botar os pés no chão. Aterrar. Trazer para aqui e agora. Essa conexão com a vida. E é isso que até... O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser de aterramento. Da bioenergética. E dança-terapia. Que é o aterramento. Eu não sei até se não está na hora. Quantos minutos eu tenho. Posso falar mais um pouquinho da relação. Mandando abraço também já para a Vera Lúcia Chaves de Souza. Vera Lúcia. Tudo bom, amada. Um beijo. Obrigada, gente. O carinho que eu estou recebendo aqui. O ambiente é ao vivo aí também, né? É. Vamos ao vivo. Ah, então. A minha amiga Márcia chegou aqui, gente. É psicóloga. Eu quero fazer um chá com você, hein, Márcia. Chegou aqui. A gente estava começando a live. Nossa, quem será agora? A Márcia é psicóloga. Trabalha com a gente. Trabalhava lá na clínica, junto. Está me dando maior força aí para esse trabalho. Para a gente prosperar nessa caminhada de live, gente. Que está começando a terceira live. Então, eu agradeço muito o carinho de todas. A força. Assim, sem vocês, eu não estaria fazendo. Não teria sentido fazer esse encontro. E, bom, eu queria falar um pouquinho, que eu não falei, da importância do intestino. Da relação do intestino. E é muito comum, quando eu vou atender, o intestino não está legal. Por quê? O intestino é o nosso segundo cérebro. Ele é muito importante. Ele é um dos órgãos que mais sobrecarregam a nossa... Pela emoção. Tanto que, quando a gente tem, assim, uma notícia bombástica, ruim, né? Ou boa, enfim. O intestino ou prende ou solta. O intestino é um dos principais a terem uma reação aí. E ele é um sistema autônomo. Ele não depende do cérebro para funcionar. Ele está conectado. Óbvio, tudo está conectado com tudo. Principalmente com o cérebro. Mas, ele é um sistema autônomo. Então, assim, ele é super importante. Ele não é só de seleção de comida, de alimentos, de nutrientes. Ele é muito importante, que é um dos que 95% da serotonina é fabricada e armazenada no intestino. Então, tu imagina. É uma relação direta com o nosso emocional. E, na emoção, ele está relacionado com as nossas... Prender coisas ou soltar coisas. Quanto a gente está prendendo coisas do passado, às vezes, sentimentos. A gente queria que fosse daquele jeito e não é. E aí, a gente prende, né? Ou então, a gente quer dar conta de tudo, de tudo, de tudo. E muitas vezes, não consegue. E aí, acaba dando disfunção. Porque aí, não é questão de prender ou soltar. Os dois. Ah, eu tenho pacientes que dizem, ah, mas o meu intestino é super solto, até é demais. Então, também é uma disfunção. Também é um desequilíbrio. Tanto solto, quanto preso demais. Então, o intestino, emocionalmente, ele é super, super ligado com as nossas emoções mais profundas. Porque a gente falou no início. Com a nossa criança. Que é essa região. Na constelação, pai do lado direito, mãe do lado esquerdo e criança na base. Então, assim, está relacionado com tudo isso. Gente, olha a importância da lombar. Não é à toa que a gente tem que cuidar muito da nossa lombar, do nosso centro de força, do nosso equilíbrio. Porque ela está relacionada com a nossa base. A base de vida, as nossas emoções, com a nossa força. Se for fazer qualquer exercício, eu tenho que estar fortalecido. O yoga trabalha muito com essa região, né? Muito com essa região do abdômen, a respiração. Com mobilização visceral. Através da respiração, para que flua melhor esses órgãos. A Maria se pode falar melhor sobre isso. Então, a minha proposta de exercícios é essa associação de várias técnicas que trabalham com o reequilíbrio do corpo como um todo. Então, assim, esse é o meu propósito. E eu acho que já dá para a gente começar, né, gente? Mais alguma pergunta ou podemos ir para a prática? Que hoje temos dois exercícios. A pessoa está pedindo para falar sobre constelação, mas eu acho que tem que programar uma próxima. Então, gente, eu vi que no Instagram ali, teve bastante gente pedindo para eu falar sobre constelação familiar em relação com o corpo. Então, pode ser para sexta-feira? Eu me organizo para falar sobre constelação familiar e o nosso sistema corporal para sexta-feira às 19 horas, tá? Vamos para o exercício. O primeiro exercício vai ser em pé. Eu vou botar uma música aqui com batidas bem forte para a gente trabalhar essa energia de base, que é a nossa vitalidade, a nossa força. E depois eu vou fazer um exercício na maca. Aqui atrás tem a maca. E eu vou precisar de dois travesseirinhos, tá? Um para a cabeça e um que a gente vai botar no meio dos joelhos, entre os joelhos. Então, essa é assim que vai ser hoje a nossa prática. Vamos lá, vamos ficar em pé do estarno aqui e agora. Apoiando bem os pés no chão, sentindo essa conexão com a terra. E a gente vai trabalhando com a batida dos calcanhares no chão. Vamos fazendo esse movimento de bater os calcanhares e mobilizar os joelhos, tá? Cuidado para não machucar os joelhos. E nem a coluna. A gente vai fazendo essa batida de uma forma gostosa, assim. Relaxando o corpo. Trazendo a consciência do aqui e agora. Da respiração. E vamos batendo os calcanhares no chão. E vai soltando as tensões do dia. Solte os pesos que você está carregando, que não são seus. Isso eu vou falar sempre, gente. Solte os pesos que você carrega, que não são seus. Respire fundo e vá soltando o seu corpo. Sentindo essa vibração bater dos calcanhares até o seu centro do corpo, até a sua cabeça. E vai soltando. Soltando os ombros, soltando os braços. Vai batendo os calcanhares. E agora você vai um pé e o outro. Bate, bate. Vai trazendo o corpo para um lado, para o outro. Vai soltando mais ainda. E vai batendo os pés no chão. Tudo bem a conexão? Solta o peito. Relaxa. Entra em contato com a Mãe Terra, com a sua vitalidade. Com a sua prosperidade. Com a sua alegria de estar aqui na Terra, vivo. Com os seus projetos de vida. Sinta a sua coluna. E soltando. Da base da coluna até o topo da cabeça. E a respiração cada vez mais profunda. Soltando pela vocalização agora do ar. E agora para um pouquinho. E sente essa vibração no seu corpo. Como é que está seu corpo agora? Ele está vibrando? Como é que está a vibração no corpo? Sinta a respiração. Sinta essa conexão dos pés com a terra. E sente esse fluido. Agora nós vamos para o segundo exercício. Posso ir para o segundo? Então, tá, gente. Vamos para o segundo exercício agora. Deitado. Você pode deitar no chão. Ou pode deitar na sua cama. Onde for mais confortável. E você... Esse exercício é bom para... Assim, para você... Quando você tem uma dor na coluna. No ombus sacra, aguda. Esse exercício é bem importante fazer. Porque ele é analgésico. Ele libera essa região das tensões. Então, vou botar aqui um travesseirinho. Olha só como eu peguei aqui. Veja, eu flexionar minha coluna e forçar. Eu peguei através dos pés. Essa é uma boa dica, gente. Assim eu não forço minha coluna. Então, eu vou botar o travesseirinho entre os joelhos. E um travesseirinho na cabeça. Só para ficar mais confortável esse da cabeça. E aí, o que eu vou fazer? Botar as minhas mãos do lado do corpo. E a gente vai fazer um trabalho respiratório. Junto com um trabalho na coluna. De mobilização da coluna. A gente vai fazer um exercício de... Puxa o ar em três tempos. Quando estiver lá em cima, você aperta... Os joelhos, a almofadinha. Em três tempos. E não solta o ar. Quando você desce a sua coluna. Você solta o ar em seis tempos. Então, sobe em três. Segura e aperta a almofada em três. E volta em seis tempos. Ok? É importante que a gente faça elevação e a descida. Vértebra por vértebra. Alinhando a coluna lombar. Lombos sacral. Então, eu levanto e vou subindo até o tórax. Depois, eu desço de cima para baixo do tórax. Até a minha lombar. E a última que desce é a região sacral. Tá? Vamos lá? Vamos começar? Então, sobe em três tempos. Um, dois, três. Inspirando. Agora, tranca o ar em três tempos. Um, dois, três. E solta em seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Nós vamos fazer, então. Puxa o ar. Segura em três. E solta em seis. Subiu de novo. Três tempos. Um. Puxando o ar. Dois, três. Segura o ar lá em três tempos. E aperta os joelhos. Aperta. Vamos fazer em três. E solta em seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Esse exercício você deve fazer umas dez vezes. Tá? E assim, se você tiver com dor lombar, pode fazer quantas vezes quiser durante o dia. Outra dica que eu dou é direcionamento de energia. Você aquece suas mãos e coloca no abdômen. Imagina uma cor vermelha, uma cor vibrante. Eu gosto muito da intuição também. Apesar desse chakra ser vermelho e laranja, a raiz vermelha, um brinthal laranja, você pode usar a cor do chakra ou uma intuição que você tiver. O verde de cura, enfim. Cada um usa o amarelo de alegria da nossa criança também pode ser. Aí você pode imaginar uma cor e coloque. Ou coloque uma mão embaixo e outra em cima. Se você conseguir botar, eu tenho um jeitinho aqui que eu coloco a minha mão no saco e outra em cima. Às vezes quando tá doendo, ou eu fico de ladinho assim. Eu boto a minha mão aqui e outra aqui. Principalmente quando tá com cólica também, a mulher, né? Com cólica, bote a mão nessa região pra trazer a cura. Gente, então, espero que tenham gostado da nossa live de hoje. Dá um tchau pra todo mundo. Espero que tenham gostado, gente. E na sexta-feira, então, a gente vai falar sobre constelação a pedidos. Vou falar em constelação em geral. A relação do corpo com a constelação. Enfim, vamos elaborar aí uma live bem legal pra gente. E obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelos comentários. Obrigada por estarem junto comigo. Obrigada, 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 obrigada. Beijo, beijo a todos. E até sexta-feira. Agradeça a vida! Beijo, 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 beijo. Amém.